Pois é, meu amigo, começa o segundo semestre de 2023, começa uma semana, começa aqui dia 3 de julho e a gente sai lá de Valinhos, interior, 90 quilômetros aqui da capital de São Paulo, aqui no Novo Hotel Jaraguá, pra capacitar quem? Pra capacitar o exército comercial da Linhares Haskell. Pois é, meu amigo, tentando aqui achar 300 BZs, brilhos nos olhos, só que não. Eu chego aqui, falo bom dia pra um outro, bom dia por quê? Só se for por você. Um monte de jacu, de mazarope, de zear, de zoe apagado. Eu não aguento mais essa vida, meu amigo, minha amiga. Só que você já sabe o que vai acontecer. Você quer ver a verdadeira vibe e o BZ da distribuidora Linhares Haskell? Olha isso! Olha, 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 olha!